Primeiro, agradecer ao nosso Deus e pedir ao nosso Deus que o próximo Natal seja um Natal mais justo à população do Estado do Rio de Janeiro, esta população que me deu uma votação expressiva para o próximo mandato de deputado estadual nesta casa, desejar um Feliz Natal para a família, para as famílias do Estado do Rio de Janeiro e um Próspero Anovo de muitas bênçãos em 2023, de muita vitória, porta de emprego, mais saúde para a população do Estado do Rio de Janeiro e um Estado mais justo. Que Deus abençoe o Estado do Rio de Janeiro. Feliz Natal para todos!